Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à resolução das questões da OBMEP 2022, nível 3, primeira fase. Hoje nós vamos resolver a questão número 5, que diz o seguinte. Uma fábrica recebeu uma encomenda de 100 kg de bombons para entregar em 10 dias. Após 5 dias, seus 3 funcionários produziram 20 kg de bombons. No mínimo, quantos funcionários extras a fábrica precisa contratar para atender a encomenda no prazo, supondo-se que todos os funcionários tenham a mesma produção diária? Essa questão aqui é uma questão de regra de 3 composta. Nós temos aqui, então, três grandezas. A quantidade em quilogramas, o tempo em dias e o número de funcionários. Não podemos esquecer que essa encomenda é de 100 kg e num prazo de 10 dias para ser cumprido. De acordo com o comando, após 5 dias, então vamos colocar aqui 5, seus 3 funcionários funcionários, aqui no caso 3, produziram 20 kg de bombons. Então, a quantidade é 20. Nós precisamos calcular quantos funcionários, aí eu vou colocar aqui x, precisam completar os outros 5 dias para formar os 10 e totalizar 100 kg de bombons. Então, aqui está faltando 80. São 3 grandezas, mas essa grandeza tempo, ela não varia. Por isso, nós vamos trabalhar diretamente a grandeza quantidade com a grandeza funcionários, colocando da seguinte maneira. 20 está para 80, assim como 3 está para x. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Vou cortar esse zero aqui com esse zero. Esse 2 vai multiplicar com x, porque aqui nós vamos usar meio pelos extremos, vai ficar 2x, e o 8 multiplica com 3. Podemos dizer então que 2x é igual a 8 vezes 3, que dá 24. x é igual a 24 dividido por 2, isso aqui vai dar 12. Mas muito cuidado, não vamos marcar a letra E, porque aqui nós estamos calculando quantos funcionários extras a fábrica precisa contratar. E esse total de 12 está incluindo os 3 que já estavam na fábrica. Então, nós vamos fazer o seguinte, 12 menos 3, isso aqui dá 9. Então, são 9 funcionários extras. Por isso que nós vamos marcar aqui a letra D. Gostaram dessa resolução? Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com as pessoas que estão corrigindo essas questões da OBMAP 2022 do nível 3. E a gente se vê na outra aula com a resolução da questão número 6. Até lá!